Nessa data, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, querida felicidade. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data, querida, muita felicidade. Viva Raquel! Viva! Faz um depoimento, Raquel, faz um depoimento. Ah, eu amo vocês, gente. Pessoal, vocês estão acabando esse aniversário aqui, diretamente de Franca. Não, não, é de verão. Mãe! Vai, morde, 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 morde. Não, coloca na boca. Na boca, não, na boca. Tem que ser na boca. Vai, todo mundo. Morde, 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 morde. Peda assim só. Vai, na boca. Na boca. Morde, morde, morde. Morde, morde. É! Agora, chocolate pra galera. Discurso, discurso, discurso. Não, chocolate pra galera. Chocolate pra galera. Chocolate pra galera. Chocolate pra galera. Cadê a cara? Cadê a cara aqui? Posso aí que cês não. Eee, trem bom! Por quê? Faz depoimento, mano. Vai, fala de novo. Posso aí que cês não. Por quê? Porque a hora passa e ninguém vê. Viu? A hora passa e ninguém vê. Passou, passou. Passou, passou. Passou, passou. Oi! É aniversário dela. Aniversário dela. O real, promoção lá do sítio. Ô, é o pônei do bão dela. Pode fazer um pra mim, não? Tô oferecendo. É essa. Não, meu amigo. Você vai pagar? Tá comprimado. Vamos lá. Não, 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 não.